Aplausos Aplausos Como grupos De valores Eu quero deixar um Recípio aqui Para a nossa publicação Segunda carta de Timóteo Segunda de nós Capítulo 1 Verso 3 O que mostra o Paulo Escrevendo a Timóteo Ele diz, dou graças a Deus A quem tem os meus Antepassados sirvo Como uma consciência pura De que sem cessar Faço pensão de Ti Em minhas súplicas De dia E de noite E recordo-me Das Tuas lágrimas Desejo muito ver Para me encher De moço Trazendo a memória a fé Não fingida Que há em Ti O qual habitou primeiro Em Tua avó Loide E em Tua mãe Eunice E estou certo de que também Habita Em Ti Por esta razão Por esta razão Te lembro Que despertes O dom De Deus E há em Ti Pela imposição Das mãos Todas as minhas Esta é a última carta Do apóstolo Do Paulo Registrada E escrito Ele está preso Em Roma E ele está escrevendo Para o seu filho De modo É uma declaração De amor Do discipulado Ao seu discípulo E qualquer biógrafo Que lê esta carta Ele vai ter uma interpretação Equivocada Porque ele vai pensar Que quem está preso É Timóteo Porque se você ler Estas cartas Com esta carta aqui Você vai ver O quanto Paulo incentiva Dizendo Timóteo Seja fiel Na palavra Timóteo Seja modelo Para os mais novos Embora você seja novo Timóteo Prega a palavra Em tempo Ou fora do tempo Timóteo Apresenta-te Como soldado Do Cristo Timóteo Corre a carreira Como um bom atleta Do Cristo Glória a Deus Ele está no fim Da sua vida Ele está preocupado Com seu filho Na fé Timóteo Escreve esta carta Com palavras De incentivo Muito forte Para que esse jovem Permanecesse Firme No ministério Que foi chamado Uma coisa Me chama a atenção De duas pessoas Que ele cita aqui A sua avó Lóide E sua mãe Eunice Das quais Foram Mais referência Espiritual Para Timóteo Quando Paulo Faz sua Primeira viagem Missionária O moto Então Entrega Sua vida A Jesus E ele Ele queria Vim com Paulo Paulo não Trouxe ele Ele era muito Novo ainda Na segunda viagem Missionária Quando Paulo Chegou ali Ele trouxe Timóteo Por você Mas Paulo Não esquece Do primeiro dia Em que ele Partiu Deixou Timóteo Lá Timóteo chorou Muito Ele diz aqui Não esqueço Das lágrimas Que você Derramou Aquele momento Que você chorou Ele disse Trago Recorda-me Das tuas lágrimas E desejo Muito Ver Que para Me encher De gozo Meu irmão Isso aqui é uma coisa Muito profunda Paulo está Por isso Ele está Dizendo Timóteo Eu estou Recordando Quando eu vi Seus olhos Se encher De lágrimas Mas eu Desejo Muito De ter Com você Para Me encher De gozo Quantas Vez Nós fazemos Planos E os nossos Planos Não se cumprem Quantas Vez Nós Almejamos Algumas Coisas E aquelas Coisas Não se Reconseem Paulo Lembra-se De Timóteo chorando Ele deseja Interpreter Timóteo Mas ele não Vai ter Depois Ele é morto Decapitado E se Detrazi Mas uma Coisa Ele alerta Timóteo Trazendo a Memória Da fé Não fingir Que é Isso é Paulo Dizendo Para um Jovem Que ele Tinha uma Fé Não fingida Mas uma Fé Verdadeira Uma Fé Que estava Fixada Incessada Em Cristo No Evangelho Essa fé Que habitou Primeiro Em tua Avó Lloyd E Tua Mãe Denise Como os Papéis Dos pais São importantes Na formação Dos filhos Eu concluo Dizendo Dizendo o seguinte Conto A formação Do caráter Dos nossos Filhos Estão baseados Na família Em casa Falei Para minha igreja Semana Sobre ideologia De gênero Porque se fala Muito Mas não se Explica O que é Muito grande Que não sabe O que é Ideologia E Essa ideologia É uma ideologia Primeiro Não é provada Cientificamente É uma Ideia Uma ideologia Em que a pessoa Nasce neutra Nem homem Nem mulher Não há gênero Em discípulo E Esse caráter Sexual Ou esse desenvolvimento Sexual Vai se formar Em dois aspectos Que eles dizem Primeiro Na sociedade Segundo Na cultura Eu pergunto Para vocês Nessa noite Que cultura Nós temos Qual é o estilo Da sociedade Que nós Invemos Para formar O caráter De alguém De modo Foi formado Pelo caráter Da sua avó Glória a Deus E da sua Mãe E da sua Mãe Fruto da família A cultura É o desenvolvimento Do povo Em aglomeração Que a gente Possamos Ter nossos filhos Daqui a 10, 20, 30 anos 40, 40 anos E alguém Possa dizer O que aprendeste Do teu pai E que vista É a tua mãe O que estamos Ensinando A nossos filhos De quem eles Estão olhando Como referenciado Para um mundo Que vive Uma insustentabilidade Moral Ética Em todos As Pé Um mundo Sem submissão Um mundo Sem Nenhum sentido O que é A vida Mas nós Estamos aqui Nessa noite Não é para nos Encontrar É a gente Meditar No que Deus É Eu termino Dizendo Que essa É a nossa Ógua Nossa Ógua Começa em casa E Paulo Diz a Timóte Timóte Como alguém Pode governar Bem a casa De Deus Se não for bom Do Cristo Na sua casa É Paulo Que dá As características De um presbítero De um diálogo A Timóte Essa obra Começa em casa Essa obra Começa em casa Deus abençoe Glória a Deus 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 Glória a Deus